E no Vozes ao Conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Aos Pés do Mestre, Paulo como modelo do seguimento de Jesus. O livro traz uma análise profunda da vida e dos ensinamentos de Paulo, orientando os fiéis a seguirem os ensinamentos de Jesus de forma mais autêntica e significativa. O nosso entrevistado será o autor Isidoro Mazzarolo. Você é nosso convidado. Até lá!